Um pouco de fermentação adiciona combustível ao que já existe? Alguma fermentação multiplicará o bioma intestinal? Se você fermentar além de um certo ponto, então isso criará um bioma por si só, não auxiliando o seu bioma. Eu sei que este é um terreno perigoso para caminhar no mundo ocidental. Estas são as piores coisas para se comer. Qual é o efeito das comidas fermentadas na capacidade de percepção de uma pessoa? É algo que deveríamos evitar em certos casos? Um estudo recente mostrou que, na verdade, as pessoas que comem uma grande variedade de comidas fermentadas, comparadas a um grupo que otimizou a ingestão de fibras, o grupo com múltiplos componentes de comida fermentada, tiveram um maior ecossistema intestinal e menos sinais inflamatórios com isso. O que eu recomendaria a todos é que, tão importante quanto seguir uma dieta predominantemente baseada em plantas, é incorporar diversas comidas fermentadas. Veja, qualquer fermentação de origem animal, quando digo fermentação de origem animal, há culturas onde a carne é fermentada? Literalmente, apodrecimento é considerado gourmet. Há partes do mundo onde se come assim. Esta é a pior maneira de se comer. Mas nessas culturas se tornou gourmet porque essas eram culturas que estavam em frio extremos ou isoladas do resto do mundo por longos períodos do ano. Se eles quisessem comer, eles tinham que aprender a comer e apreciar carne apodrecida, senão eles provavelmente estariam mortos naqueles tempos. Da mesma maneira, eu sei que este é um terreno perigoso para caminhar no mundo ocidental. Queijo. Que também vem desse tipo de coisa. Quando o inverno chegava, as pessoas não tinham nada para comer, para manter suas calorias. A única maneira era o queijo. Todas essas são as piores coisas para se comer, se você me perguntar, se você estiver pensando em percepção. Quando olhamos para a percepção, a maneira de se olhar para ela é qualquer coisa que torne seu corpo pesado e opaco em sua experiência, que faça você sentir que seu corpo está se arrastando para digerir isso, não é bom para sua percepção. Porque o corpo é feito assim. Se qualquer atividade exige muita energia e esforço, as outras atividades irão diminuir. É simples assim. Suponha que você esteja usando o seu celular para assistir a muitos vídeos. Quando você quiser fazer uma ligação, não tem mais energia, a bateria acabou. É exatamente assim? Você usa demais em um nível, o outro nível cai? Então, para manter o processo digestivo como um processo de sobrevivência, para mantê-lo onde ele deveria estar, nada mais, nada menos, isso é importante. Alguma fermentação multiplicará o biome intestinal de várias maneiras? Então, no que diz respeito à questão da comida fermentada, ela deveria estar sob seu controle? Por exemplo, no sul da Índia, uma substância fermentada que é consumida diariamente no café da manhã é o idli, a doça. Se você for para o norte de Bangalore, nós não o tocaremos. Pelo menos eu não toco, porque primeiramente o idli parece uma bola de golfe. No sul, o idli parece uma flor. Conforme você vai para o norte, ele se torna uma bola de golfe, você poderia brincar com ele. E eles não sabem como fermentar? Sempre fermentam demais. Então, no sul, toda... Está se tornando difícil lá também. Do contrário, toda mulher em casa saberia. Ela apenas tocaria com um mindinho assim? Não. Isso não pode ser usado. Elas simplesmente saberiam? Ou, se você não for muito sensível, se você cheirá-lo, se passar de um certo ponto, você saberá que está fermentado além de um ponto onde você não deveria comer? Então, esse tipo de coisa fermentada, sempre oferecemos às nossas plantas que estão brotando, porque elas brotam melhor quando recebem essa massa fermentada. Mas, uma vez que percebemos que está fermentado demais e não comemos, a próxima coisa é a coalhada, ou o que vocês chamam de iogurte. Ela é fermentada somente durante a noite, deve ainda estar doce. Se começar a ficar azeda, um pouco de acidez é aceitável. Se passar desse ponto, nós não comemos. Porque, se você fermentar além de um certo ponto, ela criará um bioma por si só, não auxiliando o seu bioma. Um pouco de fermentação adiciona combustível ao que já existe, que é o... Seu estômago ou seu canal alimentar é a fermentação, mas é uma certa... Fermentação é uma certa cultura, certo? Essa é a palavra certa, doutor? É uma cultura. É uma certa cultura. Então, você quer cultivá-la de uma certa maneira que seja benéfica para você? Não simplesmente cultivá-la de qualquer maneira. Se seu estômago se sente como uma fábrica de cerveja, então, o quê? Você está falando sobre percepção? Se você está falando sobre percepção, seu estômago deveria enviar sinais para se tornar mais e mais alerta e afiado? Se te faz ficar assim, então, onde está a percepção? Então, uma coisa é, qualquer comida de origem animal que seja fermentada, nós normalmente não comemos de jeito nenhum. Se você precisar comer um pouco de coalhada, mas que seja fermentada só durante a noite, de seis a oito horas. Se for verão, somente quatro ou cinco horas. É assim que fermentamos muito cuidadosamente. Se as pessoas quiserem ter uma refeição às 13 horas, em uma tarde de verão, elas a fermentarão de manhã às oito ou nove, porque as temperaturas estão altas. Se forem estações mais frescas, elas a fermentarão um pouco antes de ir para a cama à noite e no próximo dia estará pronto. E essa coisa fermentada, como você a trata? Hoje em dia, isso se perdeu e as pessoas em minha mesa, estou sempre tentando trazer um pouco de sensibilidade para isso. Nas nossas casas, se há uma coalhada que acabou de ser feita, você não pode simplesmente colocar uma colher assim. Você tem que gentilmente pegar por um lado. Sempre nos diziam, está viva, você tem que tratá-la gentilmente. Pegue apenas de um lado e use, porque é vida. Você não pode simplesmente mergulhá-la assim e colocá-la. Veja, os Estados Unidos da América têm muito a fazer. Eu compreendo o motivo de ter se tornado assim, porque é uma questão de 200, 250 anos. Quando eles chegaram, as pessoas chegaram aqui em uma terra selvagem, sentavam-se e comiam onde quer que fosse, elas ficavam de pé e comiam onde quer que fosse. Mesmo hoje, elas estão fazendo isso, mas não precisam. Eles alcançaram um certo nível de educação, civilização, riqueza. Agora devem fazer o que é melhor para elas? Vou te contar minha experiência. Um dia, eu estava dirigindo em Washington, D.C., no distrito comercial, não na parte política, na parte onde os CEOs, advogados e outros estão. Não sei o que essas pessoas são. Talvez CEOs, todas jovens com menos de 35 anos de idade, todas jovens, obviamente, do tipo de pessoas da Ivy League. E olhando para a roupa delas e como elas são, são muito bem de vida. Estão todas em pé do lado de fora. Isso é por volta das 12h30, 12h45, acho que é a hora do almoço para elas. e tem um carrinho, talvez seja um, não sei, um cachorro quente ou alguma parte de cachorro ou parte de vaca. Algo está sendo vendido. Todos os homens e mulheres, muito bem vestidos, estão todos de pé, segurando a comida nas mãos, comendo, abocanhando a comida com voracidade. Eu vi isso. E lágrimas vieram aos meus olhos. O que aconteceu com essas pessoas? Elas são bem de vida. Pelo menos elas podem se sentar no chão e comer apropriadamente. Não, elas estão abocanhando a comida de uma maneira que nem mesmo um animal selvagem comeria. Isso não é bom? Sim. Como você come algo? É tão importante quanto o que você come. Porque você e a comida não são duas coisas separadas. Seu corpo, a comida que você come, o solo em que você caminha, a água que você bebe, o ar que você respira, esses não são diferentes de você. É a mesma coisa aqui? Está apenas nos dando uma experiência individual? Se você tratá-la com tanto amor como você trata seus filhos, se você não consegue ver isso como divino, pelo menos se você tratá-la com tanto amor quanto você trataria seus filhos, ela faria coisas fantásticas para você. Obrigado. 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 Obrigado.